Música Está no ar mais um Jornal Todinho Com as notícias do ativismo religioso neoteísta em todo o mundo Música A ativista ateu defende eugenia ao sugerir aborto de crianças com defeitos congênitos Recentemente o Papa do Ateísmo Militante, Richard Dawkins, fez uma crítica ao Papa Francisco por esse ser contra o aborto e ainda comparar o aborto com a eugenia nazista Para Richard Dawkins, o aborto pode aliviar o sofrimento humano individual O ateu Gaga já foi muito criticado no passado por defender o extermínio Digo, aborto de crianças com síndrome de Dawkins Fundador da Ateia diz que os ateus querem odiar a religião, pois ela merece Daniel Sotomayor, esse bochechudo que está aparecendo nessa foto fundou a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos em agosto de 2008 E de lá pra cá tem travado uma verdadeira guerra contra os religiosos Sua principal bandeira é a defesa do Estado Laico Desculpa que ele usa para tentar suprimir a liberdade religiosa através de processos na justiça Mas esse ódio todo contra a religião tem colocado sua associação na mira do Ministério Público Paulista Devido às postagens ofensivas que a página da Ateia tem publicado no Facebook A suspeita é de intolerância religiosa, o que é crime Drauzio Varela, esse ateu bonzinho, carequinha Confessa que virou ateu porque mordeu uma hóstia e não saiu sangue dela Quando tinha apenas 10 anos de idade Drauzio Varela foi advertido por sua professora de catecismo a não morder a hóstia Porque dela sairia sangue Drauzio não pensou duas vezes e lascou uma mordida na hóstia Ah, esse cara tava passando fome, hein Como não saiu sangue, ele chegou à conclusão de que Deus não existe E virou ateuzinho tadim Estamos aqui com o conhecidíssimo Gabriel Souto Namaior Presidente da ArteDim, Associação dos Ateus Tadim E vamos... Opa, peraí Não sei se é o efeito da maconha que fumei agora há pouco, mas... Aquela nuvem não tá formando a imagem de uma cruz? Esse é o trabalho para o Capitão Laicidade Ateus Tadim Ateus Tadim Ateus Tadim Ateus Tadim Ateus Tadim Ateus Tadim Atenção Duffen, esse é um país laico, você não pode formar símbolos cristãos, vou ter que dar um jeito em você. Olha, aquela nuvem agora tá formando a cara de satanás. A cara de satanás, Potter, não tem nada a ver. Oh gente, mas isso é discriminação com os cristãos. Cala a boca, senão lhe metam um processo. Ateu indiano não obtém autorização para se chamar RV155-677-820. Um ateu militante indiano chamado Rajivar apelou para a justiça de seu país para mudar de nome. Acontece que Rajivar se tornou ateu militante e por isso não quer se chamar mais Rajivar, pois esse nome tem ligação com sua antiga religião. E qual foi o nome que o Zé Ruel escolheu? RV155-677-820. Esse nome é uma abreviação do nome atual do infeliz, mais o número do seu diploma escolar. Ex-militante ateísta explica por que passou a acreditar na ressurreição. Lee Strobel foi um militante ateísta daqueles bem xarope. E quando sua esposa se converteu, ele disse a si mesmo, vou provar para ela que o cristianismo é uma fraude. Então Strobel passou a entrevistar especialistas em várias áreas, incluindo história e arqueologia. Ele foi reunindo informações e acabou chegando à conclusão de que estava enganado sobre o cristianismo. Strobel acabou se convertendo também. É por isso que eu digo, meus irmãos, ateu militante não pode estudar. Se estudar, vira crente. Bom, vou ficando por aqui. Se gostou, dê um joinha. Se não gostou, dê um joinha também. Ah, então você não vai dar um joinha, né? Pensa que eu vou me irritar por causa disso? Tá enganado, neném. Eu já passei pelo psicólogo e já estou curado, tá bom? Nem ligo se você não der like pra esse vídeo. Nem ligo.